Em Rolândia, além da chuva forte, teve vendaval, tá? Ontem a gente mostrava aqui no Cidade Alerta ao Vivo, tem a nossa câmera ali na região central agora, Diegão? Ontem à noite não tava ventando, tá? Tava chovendo aqui e não tava ventando pela cidade. E a gente achou isso bem estranho, né? Porque nos últimos dias ventava bastante. Se você perceber, aí a gente tem algumas árvores ao fundo, ó. Agora não tá nem chovendo, nem ventando, tá bem sossegado. Mas ontem aqui em Londrina não ventou. Só que em Rolândia, sete postes foram ao chão. E aí não foi por causa da chuva não, tá? Foi por conta do vento forte. E aí foi aquele efeito dominó, né? Dá uma olhada aí. Tudo numa rua só, caiu um. E aí o fio de um puxou outro, puxou outro, puxou outro, puxou outro. E 13 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. A Daniela Calçavara percorreu a cidade de Rolândia hoje pela manhã e vai trazer as informações a partir de agora. Atenção, Rolândia! A reportagem agora aqui no Balanço. Desde cedo, funcionários da Prefeitura de Rolândia trabalhavam para retirar galhos e árvores que caíram durante o temporal. Moradores também tiveram trabalho para trocar telhas quebradas pelo vento. Muita gente passou a madrugada sem energia elétrica. Na noite de terça, eram 10 mil residências. Na manhã de quarta, mil ainda permaneciam desligadas. A situação mais assustadora foi no Jardim Catuaí. A imagem é mesmo impressionante. A força do vento destruiu a base desse primeiro poste. Olha só, a estrutura toda foi ao chão. E aí, com o peso, a rede não aguentou. Outros seis postes foram caindo na sequência. Ao todo, foram sete derrubados só nessa rua. Para que a energia seja restabelecida, vai ser preciso trocar os postes quebrados e religar a rede. Wagner conta que tinha acabado de chegar em casa quando a ventania começou. Destelhou a casa, começou a cair água dentro. Aí, é questão de três minutos. Aconteceu, parou a chuva. Na hora que saiu para a rua aqui, comecei a ver o estrago. Não tinha nem visto o poste caído, né? Já estava sem energia. É, já estava sem energia. Muito barulho do vento demais. Aí, vi a cerca destruída, a hora que eu vi os fios tudo em cima aqui, o poste cair. Por causa dos cabos que bloquearam o portão, Luiz Carlos não conseguiu nem tirar o carro da garagem. Com o carro hoje, não teve jeito. Para ir hoje, a minha esposa ir trabalhar de manhã cedo, porque não tinha energia, a gente teve que sair a pé. Com o carro na garagem, a gente teve que sair a pé. Esses cabos todos aqui atravancando a porta. Isso, exatamente. Daí, a gente não sabia se poderia dar perigo ou não, se passa eletricidade nesses cabos. A gente, daí, para evitar, a gente saiu a pé.